Olá pessoal, nossa equipe de reportagens está acompanhando uma operação sendo realizada pelo Detran, juntamente com a Contrilha, nesse momento aqui, nos proximidades da frente da Câmara Municipal de Itaituba, onde nesse momento aí o carro do vereador, delegado Conrado, sendo removido aí, segundo informações, está em atraso, tem multas aí, a nossa equipe ouviu aí o trabalho do Detran e ouviu o delegado também. O delegado disse que realmente o veículo está em atraso, que ele vai pagar, né? Então, nesse momento aí o delegado, a princípio ele não tinha entregue a chave, entregou a chave, nesse momento está pedido aí o auto de infração e o carro, o modelo S10, né, do delegado Conrado, vereador aqui do município de Itaituba, sendo recolhido, né, ao pátio do Detran para quitação de qualquer irregularidade, onde depois ele pode fazer aí a retirada do veículo. Então, nesse momento, agentes do Detran e Contri fazendo aí a remoção do carro do vereador delegado Conrado por irregularidades. Remoção aí do carro do vereador Conrado. Nesse momento o vereador chegando aqui, né, inclusive aí vai entrar no veículo. Vereador, com relação a esse procedimento aí, vereador? É o seguinte, eu falei pra ele que ia apagar o carro. Ele tem perseguição pessoal contra a minha pessoa, entendeu? Porque ele tem uma empresa da irmã dele, que não existe o endereço, né, Nova de Santana 1120, é, licitação, está sendo investigado pelo Ministério Público Federal. Eu falei que ia pagar o imposto do carro lá, agora. Eu tenho fé pública, ia apresentar agora lá. Está atrasado aí um mês só, eu vou lá pagar. E está cheio de carro aqui atrasado, mas só o meu que ele está perseguindo. Está atrasado o seu então, confirma. Está atrasado, acho que um mês aí, é questão de um mês. Agora nós estamos em março, né, eu acho que é fevereiro que vence, né, questão de um mês só. Está certo, o delegado aí falando a sua versão sobre o caso nesse momento aí, inclusive... O senhor vai precisar remover de forma coercitiva. Eu quero, é o seguinte, eu vou pagar lá. Eu pergunto para o senhor. Eu quero saber se o senhor pagar lá, o senhor vai deixar aqui? O senhor, o veículo vai ser removido de forma administrativamente, é um trabalho de motivo. Eu vou pagar lá. Não pagou. Então o senhor vai recolher os outros atrasados aqui? O senhor vai recolher os outros atrasados aqui? O senhor vai entregar? Não, eu quero saber se o senhor vai recolher os outros. Pode, pode sim, pode continuar. Não vai puxar. É por sua responsabilidade, tá? O senhor não vai entregar, está se recusando. A polícia militar pode trazer também para a gente. Tá certo, o delegado aí, o delegado vereador, né? Nesse momento aí, o pessoal aí da polícia militar chegando para reforçar o trabalho aí do Detran, juntamente com a coordenadoria municipal de trânsito. O delegado deu sua versão, disse que está atrasado o veículo, que vai pagar, mas o procedimento sendo feito aí pelo Detran, nesse momento sendo recolhido o veículo para o pátio, posteriormente será liberado devido ao pagamento aí das irregularidades que, no caso, apresenta nesse momento. Encontra com 10 multas no nosso sistema. E o Código de Trânsito prevê a remoção para que seja feita a regularização do veículo e, posteriormente, a sua liberação. Agora, Sena, o carro pertence ao vereador Conrado. Ele veio aqui e questionou o quê? Isso. De início, ele não entregou as chaves do carro, se recusou. Segundo ele, é um direito, mas nós temos o nosso trabalho institucional, que é fazer essa remoção e levar para o pátio para regularizar a situação administrativa do veículo. Não é porque é vereador que vão passar a mão? Não, com certeza. Nós temos aqui o nosso trabalho institucional, ele é necessário que seja feito para todas as pessoas e, por ele ser um parlamentar, isso redobra a responsabilidade de ele estar com os seus veículos em dias para circular nas vias públicas da nossa cidade.